Bom, bom dia a todos, bem-vindos. Como sempre, muito bom ver vocês aqui pessoalmente, adoro ver vocês também pelo Zoom. Bom, a gente atrasou um pouquinho porque essa questão do híbrido é ainda complexa, mas enfim, hoje a gente tem um evento que eu estou muito feliz com a Sandra Guerra. A Sandra é sem dúvida uma das pessoas, se não a pessoa que mais conhece, estuda e trabalha com governança, com conselho, fundadora do IBGC, sócia fundadora da Better Governance, enfim, ela escreveu esse livro maravilhoso, A Caixa Preta da Governança, que depois a gente vai passar aí, acho que todo mundo já conhece. E a Sandra vai contar para a gente, então, hoje o que tem na Caixa Preta da Governança. Você pode se apresentar, você fica à vontade, mais para frente a gente vai colocar alguns slides também, tem uma pesquisa novíssima aí que a Sandra vai apresentar para a gente. E vamos começar. Primeiro, queria que você contasse para a gente um pouquinho, Sandra, a motivação de você fazer esse livro, como é que foi, como é que é a repercussão, enfim, contar um pouquinho da sua experiência. E obrigada por estar aqui, dizer sempre que a Sandra, além de tudo, é uma amiga muito querida, parceira, enfim, festeira, uma pessoa maravilhosa e é muito bom estar aqui com você, obrigada. É a primeira vez que no meu currículo entra coisa festeira, adorei, que eu sou mesmo. Bom dia a todos, é um prazer, Roberta, super obrigada pelo convite. Acho que a Roberta já me apresentou e, conforme vão passando os anos, fica muito longa essa história. Eu gosto da expressão em espanhol, porque são folhas de vida, né, o currículo, orras de vida. Então, a minha tem muitas honras, mas no tema que nos reúne, eu estou envolvida com governança há 27 anos, atuo em conselhos há 27 anos, que justamente o meu primeiro conselho foi o do IBGC, que nós cofundamos, e eu tenho me dedicado, portanto, desde então à governança. Mas desde o começo, em governança, o conselho particularmente me atraía muito a atenção pela complexidade que é tomar decisões em grupo. Embora eu, desde sempre, tivesse a convicção de que a decisão do grupo é melhor que a decisão de um indivíduo, no ponto de vista dela ser mais segura, por incorporar mais perspectivas, o desafio era grande. Quando a gente falava lá atrás, quando fundamos o IBGC em 95, os desafios aí eram gigantescos, né, os conselhos eram praticamente de papel, que tinham uma função de... Muitas vezes aconteciam atas, né, não reuniões de conselho. Então, nós tivemos um desenvolvimento, um progresso gigantesco nesses 27 anos. Mesmo assim, e aí eu chego na motivação, mesmo assim, eu ficava incomodada, assim, no início que nós tivemos nessa jornada de governança, através do IBGC, no início, a gente imaginava, né, que conforme os desenvolvimentos que a gente ia fazendo, por exemplo, o primeiro código veio em 99, o primeiro curso veio em 97, 98, então que tudo isso ia fazendo a governança melhorar e, portanto, a gente ia ver melhores expressivas e a gente ia não ver problemas, os problemas decorrentes da governança iriam reduzir. Aí foi no mesmo tempo que veio a reforma da lei das S.A. em 2001, em 2000 se lança um novo mercado, então a gente tinha ali um período que, embora ninguém entendesse muito o que a gente estava falando quando dizia a expressão de governança corporativa, começou-se a discutir e ter mais atenção para isso. Mas o grande marco de despertar atenção foi nos escândalos corporativos nos anos 2000, Enron e outros, né, Typen, onde realmente aí começou a cair a ficha do que se tratava. Eu me lembro muito bem de ter encontrado o Stephen Davis, que, aliás, já esteve fazendo palestra em grupos de governança aqui no Insta, que dizia para mim, a gente se encontrou numa conferência em Tóquio em 2001 e ele disse, olha, depois de Eno, né, e ele estava na jornada de governança há muito mais tempo que eu, então agora finalmente a minha mãe sabe do que eu vivo, porque efetivamente tangibilizou, né, mas aí veio o Crise Financeira Internacional, de novo ali uma série de questões, de novo todo mundo se perguntava onde estavam os conselhos que não estavam fazendo o seu papel. E foi essa inquietação que me levou a escrever o livro, né, quer dizer, mesmo com reformas de lei, mesmo com aperfeiçoamento de autorregulação, melhores práticas, desenvolvimento, treinamento, o código que ia se renovando, mesmo assim a gente voltava a ver as situações onde nos perguntávamos o que os conselhos estavam fazendo que não fizeram o seu papel. E foi neste questionamento que eu comecei a pesquisar um outro caminho, porque se você tem as regras, se você tem as boas práticas, você tem agora uma nova lei, não era perfeita, longe de ser perfeita, a lei de 2001, mas uma melhoria considerada em relação à lei anterior, à lei original. Por que que isso não desenvolve de uma forma mais rápida? Viu o desenvolvimento, mas não dentro da minha expectativa. E foi aí que eu busquei esse caminho comportamental. Então, eu comecei a buscar literatura, encontrei pouquíssima coisa na época, hoje já tem bastante mais, porque eu comecei a escrever o livro em 2003, quer dizer, eu comecei a desenvolver o livro em 2013. Minha primeira entrevista foi com o Sir Adrian Cadbury, em Londres, que é um dos ícones, foi um dos ícones, já falecido, da governança corporativa, vocês encontram referência do Cadbury Committee. E eu aproveitava as minhas viagens, que eu fazia palestra, ou eu era, nessa altura, já membro do IIRC, International Integrated Reporting Council, que agora se juntou recentemente ao IIS-IRS, Então, eu aproveitava essas viagens para fazer as entrevistas. E a minha primeira entrevista foi com o Sir Adrian, eu tinha, na verdade, um plano, nada plano do livro, eu tinha realmente algumas ideias. E aí, conforme eu fui fazendo as entrevistas, eu fui desenvolvendo, e aí fui buscando literatura, encontrei uma tese de mestrado em Harvard, não encontrava nenhum livro sobre, especificamente, comportamento e conselho. E aí, fui puxando a literatura, e eu demorei três anos e tanto, porque, naturalmente, você escreve quando você tem, quando você trabalha, em outras coisas, você trabalha. E eu não consegui desenvolver o livro nesse período, porque eu era presidente do Conselho de IBGC, Roberta terminou um dos meus mandatos, e sabe a demanda que tinha. Então, os meus filhos de semana já estavam bem ocupados pela minha atuação com o presidente do IBGC. Tanto é que eu saí da presidência em março de 2016, e em dezembro entreguei o livro para a editora. Então, esse foi o contexto de buscar essa resposta de por que os conselhos não funcionavam. Não só eu tenho confiança de que encontrei caminhos bem interessantes sobre isso, como as pesquisas que a gente tem feito mais recentemente, e eu vou apresentar alguns resultados dessa última agora, cada vez mais me dão mais convicção de que realmente a dinâmica é um fator absolutamente crucial para o funcionamento dos conselhos. A gente desliga para não fazer eco, aí esquece que desligou. É interessante que você coloca esse ponto, enfim, dessa evolução toda do conselho. Eu acho que até pouco tempo a gente mudou do conselho que há 20, 30 anos você conversava com um conselheiro, conselheiros em geral de bancos ou de empresas abertas mais importantes, mas era realmente um conselho de papel, e os conselheiros falavam, não, a União é ótima, a gente vai lá, toma um uísque, conversa sobre política externa, sobre economia, é muito interessante, pessoas bacanas e tal. Aí toda essa mudança cultural também e social, hoje a gente está discutindo ESG nos conselhos, que acho que hoje é um dos grandes pontos, é inclusão, diversidade, enfim, e são iniciativas como a sua que vão mudando essa cultura, porque o comportamento dos conselheiros ele está intimamente ligado com o comportamento e com a cultura da sociedade que a gente está interagindo o tempo inteiro, que as empresas estão interagindo. E eu ia te perguntar, você falou que começou a sua pesquisa com Edwin Cadbury, como é que você percebe, você que também tem uma atuação em empresas que têm atividade no exterior, se existe uma diferença comportamental lá fora e aqui em relação a essas dinâmicas, em relação também à, vamos dizer, à postura dos conselheiros, ou se é uma discussão que vale para todo mundo? Não, comportamental vale para todo mundo, na medida em que somos humanos, porém, sim, há diferenças bastante pronunciadas entre as culturas dos conselhos. Eu tive a oportunidade de participar de conselhos no exterior com uma composição muito diversa, até porque em entidades internacionais havia uma busca de ter uma presença regional, a uma presença de várias geografias, digamos assim, diversidade de gênero, etc. Então, eu acho que tem uma das coisas que tem a ver com a pesquisa que eu vou mostrar logo mais para vocês, é que é mais fácil discordar fora de ambientes de conselhos na América Latina, por exemplo. Por quê? Porque, repare que aqui, é muito comum que a gente participe de uma reunião, comece a conversar, e a gente, antes de colocar uma posição diferente daquela que está sendo apresentada, a gente fala, desculpe, certo ou não? Desculpe, olha, desculpe. E aí a gente faz uma volta grande, e diz, olha, veja bem, eu entendo, vai, 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 até minimamente trazer de leve a sua ideia. Particularmente, numa cultura anglo-satsang, isso, a objetividade é maior, porque não há o receio de que haja, de aquilo ser grosseiro. Aquilo é parte do jogo, olha, eu penso dessa forma, eu gostaria de se contrapor com isso, e acaba a reunião, todo mundo sai bem, ninguém fica sentido com isso. Na nossa cultura, isso começa a aparecer conflito. Na nossa cultura, a gente gosta de estar em consenso rapidamente. Então, eu diria que essa diferença é bastante pronunciada. E tem uma outra questão, que é a objetividade ao falar. Eu acho que a língua, a nossa língua também conduz para... É a mesma coisa, você escreve em inglês e em português, o mesmo texto, o texto em inglês fica, em geral, menor. Então, acho que também a questão da objetividade, então, as reuniões acabam sendo mais rápidas, rodizia mais. E eu acho que também os papéis estão um pouco mais claros. Então, em reunião de conselho, a liderança do conselho, e eu já tive vários chats em diferentes conselhos, porque não é aquela pessoa que tem aquele tipo, tem já um reconhecimento do papel do chair, o chair faz essa liderança, ele propõe a discussão, depois é muito comum lá fora, por exemplo, você ter, bom, discute, 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 e o chair fala assim, eu tenho uma moção? Aí alguém diz, sim, eu proponho, então, que a gente vá. Tem alguém que concorde? Aí ele fala, ai, ai, né? E aí você, em geral, quando é um assunto de votação, é uma dinâmica muito normal, corrente, mais rápida. É, eu acho que tem essa questão importante da palavra, da língua, e também da cultura latina, totalmente diferente da Lissati Santos. A gente até brinca em direito, isso que você falou, um livro em inglês, em geral, ele é muito mais objetivo e direto. A gente colocou aqui os slides que a Sandra vai apresentar, talvez alguns ela passe mais rápido, para a gente ter tempo de bater papo, então, vou deixar ela fazer a apresentação dela, e depois a gente abre para perguntas, aqui e no Zoom. Tá bom? Obrigada. Eu já contei para vocês por que a abordagem comportamental, né? E o teu dirigir para... Eu já apertei todos os botões, então, eu virei para cá. Me mostra aqui, esse, né? Exatamente esse que eu estou... Ah, está muito ligado. Só aproveitando aqui, enquanto elas estão vendo os slides, por favor, tem quatro pessoas com o microfone aberto, dá muita interferência. Eu queria pedir para vocês, por favor, ficarem atentos a isso. Só vamos abrir o microfone na hora de falar, tá bom? É isso que acaba dando mais trabalho aqui para a gente ficar fechando... A câmera pega, se eu fico aqui, porque aí é mais fácil, eu passo aqui. Eu passo. Também aqui não está indo. Nem aqui. Não apareceu. É que o técnico está pronto. Conseguiu? Vamos ver se agora vai aqui, se agora vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vai, vai mesmo? Vai, agora vai. Bom, abordagem comportamental é um pouco isso, né? Porque mesmo quando você tem... Porque lá no começo, quando a gente via essas crises, a gente falava, bom, os conselheiros vão fazer o seu papel, não é o responsável, não tinha as competências. O que eu estou querendo divulgar aqui, é mesmo quando você tem tudo isso, conselheiro responsável, competente, dirigente, ainda assim os conselhos podem falhar por essas questões comportamentais, né? Porque eles podem ser capturados por viéses cognitivos e outros fatores relacionados à dinâmica do conselho, né? Então, eu só vou rapidamente trazer esse conceito da racionalidade limitada, que alguns de vocês já viram, mas para quem não viu, esse conceito e esse fio da meada do livro parte do conceito de que a racionalidade humana é limitada. A gente acha que as nossas decisões são sempre racionais, mas na verdade não é, já que a racionalidade humana é limitada. E é limitada por nós não temos a informação completa para tomar uma decisão, a gente tem uma questão no processamento da informação, mesmo que tenha o acesso à informação, e isso vai reduzir, na verdade, quando a gente estiver falando em quantum computing e por exemplo de inteligência artificial. mas ainda assim a gente tem o tempo para tomada de decisão e tem o nosso amadurecimento em relação ao processo de informação. Eu tenho informação lá, ela está tratada, mas isso não significa que eu me convenço daquilo, né? Mas o que eu mais cubro no livro é a questão da limitação cognitiva e a limitação cognitiva resultante de vieses, vieses individuais e vieses de grupo. Vieses individuais, no livro eu cobro todos eles, os individuais em seis categorias e depois também os vieses de grupo. Essa lista é uma lista, vamos dizer, conceitual, porque na verdade esses vieses se misturam na vida real. Você tem o viés de memória, por exemplo, onde a gente tem uma percepção de que certamente a gente conhece tudo, lembra de tudo o que aconteceu e tem estudos que mostram se referindo a fatos históricos, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm um fato histórico, por exemplo, a morte do Kennedy e eles fazem um levantamento seis meses depois, um ano depois, dois anos e três anos com as mesmas pessoas para ver e naturalmente o que eles encontram é bastante intuitivo de que os fatos deixam de ser tão claros. O problema é que a gente não tem necessariamente a convicção de que essa memória vai indo embora e a gente tem certeza de que dado o elemento de uma aquisição que está na mesa para a gente decidir vale a pena por causa da nossa memória de alguma transação que a gente teve 15 anos atrás. Então, a gente pode capturar os vieses de memória ou mesmo vieses estatísticos e cuidado, os estatísticos são vulneráveis a vieses estatísticos. No livro, eu conto que, por exemplo, um caso que demonstra esse vies, um caso, um estudo que foi feito perguntando quem, eu não me lembro o nome correto do experimento, quem é um sujeito tímido, muito inteligente, quem trabalha em um banco ou numa biblioteca? Uma parte das pessoas diz que Karen trabalha numa biblioteca. Por quê? Eles foram capturados, teve um outro vies aí de enquadramento, de que ele é tímido, portanto, ele deve trabalhar numa biblioteca. E com isso, se desconsidera totalmente que tem muito mais agências bancárias nos Estados Unidos onde foi feito o experimento do que bibliotecas. Então, se desconsidera, é um vieses de amostra. E assim, você percorre ali confiança, adequação, dentro de adequação, talvez de ancoragem, que ele, se eu disser para vocês que a população da Turquia está entre 40, eu fiz isso por final, tá? Eu, num curso de conselheiro de IBGC, eu, a Turquia não estava na moda ainda, tá? Não era bacana viajar para a Turquia, por isso que eu usei a Turquia. Eu tinha duas, um grupo mais ou menos assim e eu dei uma folha de papel para este grupo, para cada um da sala e dizendo a população da Turquia, qual é a população da Turquia? Cada um tinha o seu roteirinho para ler. Neste grupo eu coloquei, sei lá, entre 40 e 100 milhões e nesse grupo eu coloquei 300 milhões. E aí, cada um ia dizendo, anotou o seu número, passou e a gente computou. este grupo aqui chegou a uma população menor da Turquia do que esse, porque eu tinha um fator indutor que era a âncora, por isso que é a ancoragem, o número que eu dava. E assim é com a gente na sala dos conselhos, eles vêm embrulhados em PowerPoint das âncoras, certo? A gente recebe as proposições dessa forma. Então, essa é uma outra situação que a gente pode estar vulnerável a. Mas, quando você junta os viéses individuais, a dinâmica de grupo, você tem ainda uma outra camada, olha lá, uma outra camada de disfuncionalidade, né? E aí, não vou me estender muito para dar tempo de vocês conversarem, nós temos o viés, o efeito manada, que é bastante conhecido, né? Quando a pessoa, a pessoa mais poderosa, ou a pessoa que parece conhecer melhor o assunto, põe uma posição, normalmente as pessoas acompanham, por isso mesmo, não é conveniente que a pessoa que mais sabe ou que tem mais poder seja a primeira a falar. O pensamento de grupo é certamente o viés de grupo mais conhecido e, num estudo que a gente fez lá atrás, também, os dois, o pensamento de grupo efeito manada eram percebidos pelos conselheiros como os mais frequentes. E aí, a gente vai por causa própria, falso consenso, quando se acredita que é consenso, embora não haja, né? Aquele brusinho de conselho bem assertivo, bem, sabe, das coisas e realmente... Ah, então nós estamos de acordo, né? Na verdade, nós não estamos, mas é o falso consenso e aí também não tem espaço para dizer não, não estamos de acordo. aqui que eu quero trazer a novidade desse estudo é essa constatação que realmente a dinâmica do conselho importa. Na quarta edição do livro, e eu deixei em cima da mesa agora eu ia trazer para mostrar a capa nova, que eu mostro depois aí, que a Roberta trouxe a primeira edição, né? Ele está na quarta edição e a quarta edição foi ampliada e atualizada. Então, no livro eu trago já a estatística descritiva desse estudo, mas essas correlações que eu vou trazer aqui ainda não estão nesse livro. Nós estamos trabalhando, eu e os coautores que estão ali embaixo num artigo acadêmico. Ah, mostra, Otávio, levantei. Essa é a quarta edição. Ele passa o número do PIX depois, Ele passa o número do PIX depois. As votações do Sorteio do Otávio. Então, nessa pesquisa que a gente fez, e a gente coletou dados, esses são os dados de 2018, embora acabamos de fazer um follow-on com um número muito maior de respondentes internacionais. É uma pesquisa internacional, aqui a gente tem 240 respondentes. Na de 2018, a gente tem 500 respondentes. O que nós encontramos? Na correlação dos dados, a gente encontrou um composto, um composite, como se fala tecnicamente, em inglês, de nove elementos que estão presentes e que estão correlacionados com o bom desempenho do conceito. Tem que fazer um disclaimer. Estamos falando de ciências sociais, portanto, estamos falando de percepção. Então, é a percepção dos respondentes de bom desempenho de conselho que estão associados a esses cinco fatores. A gente está muito confortável, Lucas, Rafael e eu, que somos co-autores dessa pesquisa, com os resultados, porque a gente realmente fez os dados apanharem, usamos a inteligência artificial, então, são realmente dados robustos. e o que a gente encontrou? Quando você tem mais conforto em discordar, o nível de debate livre no conselho, o partilhamento de informação entre conselheiros e a confiança entre conselheiros executivos, quando esses quatro elementos, quanto maior foram esses quatro elementos e quanto menor foram os cinco elementos de baixo, que são resistências às ideias de fora da organização, a gente tem uma confiança interna enorme, tudo o que a gente faz de bom está aqui e o que é de ruim vem de fora, ou a gente desconfia do que vem de fora. Então, resistência às ideias de fora, propensão para rejeitar novas ideias, propensão a se abster de se expressar, de expressar opiniões diferentes do que o grupo está dizendo, todo mundo está indo em uma direção, então, eu tenho uma opinião diferente, uma visão diferente, mas eu não expresso, então, tenho essa propensão. O portulismo social, que no termo técnico, no termo adotado em inglês, é social loafing, que é o conceito de que, no grupo, os indivíduos empregam menos esforço para fazer uma atividade que o faria individualmente. Esse social loafing foi estudado, agora já está fazendo quase 100 anos, com dois indivíduos na ponta de uma corda, puxando a corda, e aí foi medida a força, depois foi agregado um grupo e se mediu o esforço empregado e efetivamente o esforço era menor quando o indivíduo estava no grupo, possivelmente porque ele é não percebido, não depende só dele. Então, quanto menor o oportunismo social, quanto menor a tensão durante as reuniões. Então, quando a gente encontra esses cinco fatores, a gente tem um melhor desempenho do conselho. E o que a gente capturou como o melhor desempenho do conselho nessa rodada da pesquisa? O conselho é reconhecido como tendo maior criatividade, mais inovação, os respondentes disseram que o desempenho geral do conselho é melhor e há uma satisfação dos conselheiros com a decisão do conselho. No estudo que a gente fez em 2021 e que os dados já estão coletados, a gente ampliou um pouquinho mais o desempenho do conselho e também capturamos informações sobre o desempenho da empresa percebido pelo conselheiro também. Então, o que leva a bons resultados do conselho? também aí a gente tem associações positivas e muito fortes com o desempenho do conselho na diversidade de background do conselho, portanto, capacitações, skills, competências, o uso de mecanismos para aumentar as alternativas de decisão, então, árvores de decisão, mesmo checklists, análise de cenários, planejamento de cenários, então, toda vez que você amplia as alternativas dentro da decisão que aquela está sendo tomada é um fator positivo, tempo suficiente para tomar a decisão, parece óbvio, mas sabemos todos como muitas vezes tomamos decisão absolutamente pressionados pelo tempo. e conselheiros bem preparados para tomar as decisões. A pergunta nossa era exatamente essa, se os conselheiros estavam preparados, então, nós não fizemos a diferença se ele estava preparado que ele fez a leitura, se ele estava preparado que ele também já entra no conselho com a preparação adequada ou ambos. possivelmente, a gente pode supor que se responde em relação às duas questões. E o que não leva aos bons resultados do conselho, o conselho fica preso a rotinas habituais e a expressão na academia usada é essa mesmo que parece repetitiva, rotinas habituais, e aí nós estamos falando de começar toda a reunião com os resultados do mês anterior, depois vem o CFO e depois vem a... e aí a gente fica preso a essas rotinas. Alguma rotina ajuda na dinâmica do conselho, a questão é não ficar preso a elas e ter a flexibilidade para que os tópicos e os elementos mais importantes sejam o fio condutor e não a rotina. As reuniões ocorrem, eu estou a pressão de tempo, a segunda vez que a gente tem a dimensão aí, pressão de tempo, e as fadigas e a fadiga nas reuniões contribui para decisões precipitadas. E aí a gente pode imaginar reuniões muito longas o dia inteiro, a gente pode imaginar também como no período de pandemia isso pode ter tido um papel. Na pesquisa de 21, a gente já perguntou, a pesquisa foi feita no período de pandemia, então a gente pretende capturar esses fatores. Então, esses são alguns dos dados aí da pesquisa, nós estamos preparando um artigo e aí um artigo acadêmico, aquele rigor que realmente demora, quem trabalha na academia sabe que isso demora bastante tempo, a gente terá, teve sábado passado a nossa reunião de número 78, são duas horas e meia, três horas de reunião aos sábados, então, toma tempo produzir conhecimento. E para terminar, já que eu trouxe os problemas que são vieses, que são essas questões comportamentais, como é que a gente pode mitigar essas questões no conselho de administração? No livro eu me refiro a apertar o botão vermelho, quer dizer, o conselheiro deve, o que está, a imagem que está aí, o conselheiro estar alerta quando vem uma proposição que parece ideal, mas que ele tem algum desconforto, ele tem algum receio, ou ela tem, então, buscar apertar esse botão para exercer o ceticismo, principalmente quando está todo mundo muito contente com aquilo. todo mundo está achando transação ótima, é o melhor caminho, médio, conselho, essa é a, pode ser que seja a mesma, mas gasta um pouco de tempo para exercitar o ceticismo, vocês vão ver que esse exercício de ceticismo aparece em outras questões, né? No limite, isso não é agradável que o conselheiro exerça esse poder, que eu chamo de poder da caneta, ou seja, vamos conversar porque no final eu assino ou não assino essa ata, esse no fundo está aí, mas a ideia é que isso seja usado de forma muito parcimoniosa, mas o ponto é não sucumbir à pressão de tomar decisões apressadamente, né? Nem sempre essa pressa é necessária. a questão do EC é exercitar o EC, que é justamente o conceito de exercitar cenários, né? Sai fora da caixa, bom, você está me propondo, você está partindo dessas premissas para chegar a essa ideia, mas e se chover, né? E se a taxa de câmbio não for essa? E se a guerra continuar por X tempo que você não está prevendo? e se entrarem concorrentes de outras geografias e assim por diante, então, é buscar realmente exercitar esse desafiar do pensamento. Existe o conceito da arquitetura de escolha que é um conceito muito usado em governança pública, né? Então, usado em escolas, eleição, seguros, finanças, em uma série de contextos. qual é o conceito? É o conceito do uso do nut. Nut em inglês quer dizer o empurrão, quer dizer, então, você, no processo da decisão, você cria este conceito, você interfere dando empurrão, mas muito importante, todos os autores dessa literatura destacam, você não limita a escolha, quem vai tomar a decisão pode continuar tomando a decisão que quiser, você só dá um empurrão uma para favorecer uma possibilidade em geral para o bem da nação, né? Então, um exemplo, por exemplo, num restaurante de escola, você coloca todos os elementos saudáveis, brócolis, etc., bem aqui e deixa bem escondidinho a batata frita, o chocolate e assim por diante, a Nutella e outras coisas menos, né? Saudáveis. Então, você não está impedindo ninguém de se entupir de batata frita, mas você está incentivando a que a pessoa escolha opções mais saudáveis. Sim, que eu adoro essa história porque foi realmente um experimento forte, experimento que virou prática. Num banheiro masculino, no mictório, chama mictório aquilo? No mictório, eles colocaram o desenho de uma mosquinha, adoro essa história, incentivando o usuário a mirar na mosquinha. Qual era a ideia? A ideia de que não sujasse o banheiro e efetivamente funciona porque tinha um incentivo para mirar a mosquinha. Então, e eu trago exemplos aqui do uso do Nunch em situações públicas, mas o Nunch pode ser usado também no conselho de administração quando você usa processos como planejamento de cenários e outros que eu vou trazer aqui para ajudar que a decisão seja menos vulnerável a vieses e a ruídos. Então, por exemplo, dê tempo para a incerteza. Nós temos, e isso é uma coisa que eu sempre testemunhei, tem uma pressão para ter um fechamento das questões que é uma ansiedade. Nós temos que chegar a uma conclusão e, realmente, a gente deve chegar a uma conclusão por consenso, porque é muito chato quando não há consenso. Então, você, muitas vezes, não tem tempo, espaço e ambiente para sovar a decisão. O que eu quero dizer é como se ela fosse um músculo, ele tem que trabalhar para você ter, ao final, uma boa decisão. Então, e é muito difícil se pensar, por exemplo, e eu já propus isso em sala de conselho, vamos combinar que por 15 minutos, não é muita coisa, por 15 minutos, ninguém diz a minha visão, a minha posição, eu acho que, mas exploramos com perguntas a proposição e os elementos que a gente está analisando. Então, vamos dar tempo para a incerteza para explorar alternativas antes de tentar concluir o assunto. Árvores de decisão e checklists, por exemplo, como eu tinha dito, ampliam as alternativas e, portanto, você também pode não ficar preso a uma alternativa que vem já enviesada lá do médico. No curso que eu e Tânia Almeida estamos dando, que se chama Soft Skills para Conselheiros, é um curso que a gente dá online, a gente usa uma última, a última aula do curso e tem alunos aqui do curso, o Roberto Faldini, eu vi que estava ali, na última aula a gente usa um mecanismo de tomada de decisão, que é o Map Mediating Assessment Protocol do Daniel Kahneman e co-autores, que justamente faz um processo de tomada de decisão para evitar que o grupo seja capturado por ruídos ou vieses. Então, quando você amplia, por exemplo, as alternativas e usa árvores de decisão, você está buscando evitar que você seja capturado pela sua primeira impressão em relação a isso. O efeito halo, que é um efeito comum que pode, de cara, você fica favorável ou contrário a alguma coisa. O advogado do diabo, que é um mecanismo simples, como vocês sabem, esse conceito nasceu lá no Vaticano e o exercício mesmo era de fazer o advogado do diabo. Então, alguém do grupo com credibilidade para ser crítico, etc., pode fazer esse papel de fazer um questionamento forte, desafiando os pensamentos que estão ali como um exercício. Um exercício que eu acho muito interessante é o do Premortem, também descrito pelo Daniel, não é ele que criou, mas descrito pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, onde você está em uma decisão na mesa, isso aí é muito bom, principalmente quando está todo mundo indo numa mesma direção e aí, por exemplo, o conselho fala, vamos parar por um minuto, cada um pega um pedaço de papel e vamos colocar rapidamente, por exemplo, cinco, dez minutos cada um, se daqui a dois anos isso que nós estamos decidindo agora dê errado, o que poderia ter acontecido de errado? Que é um exercício de exercício. Importante que esse exercício seja feito individualmente, porque para que não haja interferência da visão dos outros, né? E aí, ao final, as pessoas partilham, lêem o que fizeram para chegar ao conselho. O presidente do conselho tem um papel fundamental, por isso mesmo que o livro tem um capítulo, capítulo 4, totalmente dedicado a ele, porque faz muita diferença nessa criação de um ambiente que oferece segurança psicológica para discordar a atuação do presidente do conselho ou da presidente do conselho é muito relevante, né? Então, tem que ser um ambiente onde os conselheiros se apresentam para correr riscos em relação às suas visões, a desafiar ideias, compartilhar, então, o discordar é bem-vindo e isso é feito de uma forma com, naturalmente, com habilidades socio-emissionais, os famosos soft skills. Então, esse é o convite para mergulhar na tomada de decisão eficiente do conselho, o livro traz as pesquisas, três pesquisas feitas por nós, mais pesquisas acadêmicas de mercado, tem aí agora experiência pessoal minha de 27 anos, esse aí já virou 26, já virou 27, e cases em situação real da vida dos conselhos que foram, na verdade, usando uma brincadeira, travestidos para não serem reconhecidos, cada capítulo é aberto com um caso e as 31 entrevistas agora ao redor do mundo. São esses os capítulos do livro e aí a carinha do livro. Muito bom, acho que eu vou assistir de novo esse vídeo quando ele estiver disponível, porque realmente o mais importante é a gente aprender a pensar, né, e se colocar e refletir o IC, o advogado do diabo e como é que a gente faz isso no nosso dia a dia. Eu vou começar a abrir para perguntas, sim, alguém tem alguma pergunta aqui? Então, tá? Eu só quero dizer, parabéns mais uma vez, Sandra, e pedi perdão, mas eu já estou atrasado para a minha reunião de conselho, mas eu fiz o máximo para assistir tudo, ser sempre brilhante, querida, parabéns, né? Obrigada, Roberto, você já está certificado nesse tema, né? já pode, com certeza, já está usando tudo isso. Xará, beijo, tchau, tchau. Tchau. Pode? Oi. Bom, Sandra. Acho melhor as pessoas, né? Bom, muito melhor, parabéns, obrigado pela aula, como sempre. Eu tenho duas perguntas, mas a primeira é a questão do Nudge, que você falou aí. Eu queria entender um pouco, porque para mim não seria, no fundo ali não seria um viés, você já está meio induzindo a mosquinha, já está induzindo, meio que dando uma tendência, a Nutella que você escondeu lá atrás, quer dizer, numa decisão de conselho, se você bota, quer dizer, o Nudge não seria uma coisa meio que você está meio que, não é convergindo, mas os conselheiros vão acabar meio que, não sei, é só uma coisa que você pensa. Não, é muito legítimo esse teu questionamento, e na questão pública, há de fato um questionamento, se seria ético eu fazer as pessoas comerem mais brócolis, ou induzir as pessoas comerem mais brócolis. Então, na questão de governança pública, que é onde nasceu esse conceito, há esse questionamento. Os nerds que a gente está propondo no conselho não é, não leva para o brócolis, leva para escolha, leva para ampliar a diversidade, ou criar processos que você não fique capturado para uma ou para a outra. Então, não há um direcionamento para uma coisa, ao contrário. Você vai criar condições para se pensar de várias formas, ver outras alternativas, e não na direção de uma. Se o nerds for usado para induzir, aí está completamente equivocado. como na questão do uso público, que ele leva para melhor a alimentação, e há um questionamento de alguns autores que acham que não é correto, por exemplo, orientar para ter alimentação saudável. Cada um deve comer o que quiser, como quiser, e vai comer. E aí a argumentação é, a gente não tira a possibilidade de comer, a gente só apresenta de uma forma com maior incentivo a alimentação saudável. A gente pode, por isso que a alimentação saudável é desejada para a população. Mas, no caso do conselho, não há uma orientação para uma, ao contrário. São mecanismos para que você amplie as alternativas de decisão, não seja capturado, seja, tenha uma análise mais objetiva em relação aos vários fatores. Ou até que você induza ao questionamento, que a mosquinha seja o questionar. Eu tive aulas maravilhosas, acho que as melhores aulas, tanto dando aula como recebendo aula, são as aulas que você faz muito mais perguntas do que dá respostas, que justamente é para você pensar. Eu tive um professor, o professor Caliço, que ele dava uma aula e quando todo mundo concluía de uma forma, ele colocava um outro ponto, mas vocês não olharam isso, aí todo mundo ia para o outro lado, porque realmente não existe essa, enfim, essa ambiguidade nas questões humanas, vamos dizer assim. A outra pergunta é assim, um pouquinho capciosa, é o seguinte, obviamente, como o tema do seu livro e tal, do seu estudo é uma questão de comportamento de um conselho, como ele atua, eu vou fazer um link com uma, a gente estava no evento com o Richard Donald, seu amigo e colega ontem, e foi feita uma pergunta para ele, especificamente de um grupo que todo mundo conhece aqui, que estava envolvido com opção há alguns anos atrás, etc. E este grupo prima pela excelência na engenharia, excelência e até no processo de governança dele, eles estavam muito afiados na época, aliás, espero que foi alguém que saiu porque ele é conselheiro lá hoje. E daí perguntou se isso ontem para ele, eu falei, bom, mas se a governança estava tão boa, quer dizer, era uma coisa tão assim, first class, uma governança ótima, benchmark e tal, como é que aconteceu isso? O link que eu faço aqui para o teu estudo, Sandré, é mais ou menos isso, como é que, e no caso de uma empresa de controle familiar e tal, como é que funciona um conselho bem eficiente com todos os vieses, onde você tem os independentes, eles realmente serem independentes, com essa dinâmica de se tudo está funcionando bem, como é que acontecem coisas tortas, vamos dizer assim, não tão ortodoxas? É porque a família, sei lá, então ainda tem um vínculo com a família e por mais que eu seja independente, eu digo amém para algumas condutas não ortodoxas, quer dizer, foi uma pergunta meio capriciosa, mas é isso. Não, não, é uma pergunta ótima. Primeira coisa, a governança era mesmo boa? Então, assim, há uma percepção, eu sei que era considerada boa, inclusive internamente, mas há uma diferença muito grande e, assim, eu encontro várias situações, Otávio, chego em empresas e a nossa governança é ótima e é um pouco assim, eu na hora penso assim, preciso olhar de perto, como nós, de perto ninguém é normal, de perto, então, assim, a governança é boa? Eu acho que não, a governança não era boa, então, não é que a governança era boa e mesmo assim aconteceu alguma coisa, não, a governança não era boa, quer, vamos começar ao que eu suponho, porque eu não tenho mensagem e informeixo, né? Primeiro, a composição do conselho tinha um número de independência e as competências e o conforto psicológico para discordar? Eu não sei, eu não estava lá, mas eu, né? Então, quando se fala é a governança boa, porque possivelmente tinha um checklist de, ah, a gente tem regimento do conselho, ah, a gente tem dois independentes, pero, quando se olha de perto, o independente não tem uma atuação independente, ele cumpre a tecnicalidade de ser independente, né? Então, aí, e um dos vieses é este da atenuação, que eu não mencionei quando falamos nos vieses, não, está tudo bem, não, aqui não, entendeu? Então, alguém de fora ou alguma pessoa que não está acostumada ao ambiente começa a levantar questionamentos e há uma atenuação, não, mas isso não é tão grave, isso não é assim, você, aí, vai para o lado do burro, não, 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 você está chegando agora, você não conhece essa indústria, você não conhece a nossa empresa, então, na verdade, a governança não era boa e você vê, sim, conselhos com a presença de servos independentes, muitas vezes atuando, fizeram a lição de casa, estudaram material, fazem o questionamento, mas não tem um ambiente que propicie que o questionamento continue, ele é logo atenuado e, como às vezes é um, é dois, o assunto não prossegue, porque o conjunto, né, o conjunto das pessoas ou a maioria das pessoas está em uma determinada direção. Em alguns casos do livro, eu mostro isso, quando você tem um conselheiro que estava muito incomodado com aquele processo, mas ele é um e não consegue mudar a direção. Então, nessas situações, né, o conselheiro acho que tem, primeiro, e eu já me vi nessa situação muitas vezes, muitas vezes eu me senti essa andorinha tentando fazer verão, né, em alguma, ao longo do caminho, e aí também tem a questão comportamental, privilegiamento e a minha questão comportamental, eu fui observando como as habilidades socioemocionais são importantes, eu era muito mais convidente, né, muito, eu tenho uma natureza assertiva, inevitavelmente, né, mal sorrisinho. Não, eu também. São coisas, né, que estão lá no DNA, mas eu, isso não significa que você não possa trabalhar, porque quando você afronta de imediato, isso talvez venha muitos independentes ao longo da história, tiveram essa, esse mindset de que chegariam brigões no conceito, e não necessariamente isso será construtivo, né, então você ter habilidade para explorar e colocar perguntas que, você não faça um questionamento eu sou contrário por causa disso, disso, daquilo, mas você faça perguntas que provoquem reflexões, por exemplo, né, mas é essa dificuldade, todos acreditam, ninguém vê o tsunami vindo, e quando você está lá, e você está vendo o tsunami vindo, é uma situação muito inquietante, muito inquietante, e lá você tem essa percepção, nós temos uma boa governança, você não acha que há uma boa governança, que se houvesse, inclusive, você teria mais espaço, o processo de decisão seria diferente, a composição daquele conselho seria diferente, respondi? Valéria. Oi, bom dia, Sandra, um prazer. Bom dia, Valéria. Tenho que ler seu livro, confesso que ainda não li, está na minha lista, mas enquanto você falava, duas coisas, uma é uma pergunta e outra é compartilhar, enfim, uma coisa que me ocorreu. Enquanto você ouviu, eu lembrava muito daquele filme que foi, enfim, feito muito antigamente, depois existe outra versão que é 11 homens e um segredo. É um laboratório incrível para a gente observar todas essas dinâmicas do grupo, não sei se vocês estão familiarizados com o filme, vale a pena retomar, porque é um grupo que está numa sala, eles têm que, enfim, fazem parte de um júri e têm que decidir se condenar ou não com a pessoa que está sendo acusada. E todos têm uma ideia que aquela pessoa seria de fato culpada e um desconfia, mas como ele vai sustentando esse lugar de ceticismo, como ele vai se fortalecendo para convidar o grupo a explorar outras opções, como ele é atacado por ter uma posição diferente, enfim, tudo isso que você coloca é brilhantemente ilustrado. Então, eu acho que mais que isso, esse filme que você está falando, ele é perfeito para essa nossa discussão aqui, porque um dos vieses humanos é querer resolver rápido e muito comprometimento. Então, gente, está calor, vamos embora. Vários deles falavam isso para quê? Está meio óbvio. E quando você está no conselho, se você não veste a camisa, por isso eu acho a importância dos conselheiros serem prazer de ir para o conselho, a Sandra, a minha única experiência como conselheira foi essa, com a Sandra como presidente. E a preocupação que ela tinha de ser um ambiente agradável para a gente estar lá se sentindo confiante, com todos os vieses e as dificuldades de cada um. Mas, desculpa. Não, imagina. E assim, a beleza porque vai surgindo. Então, diferentes backgrounds são usados e mobilizados para que o grupo possa pensar diferente. Tem um rapaz que é mais marginalizado e ele fala, não, a faca, na verdade, de onde eu vim, a faca é de outra forma. Então, é muito bonito como o filme mostra tudo isso. Mas a segunda pergunta, a primeira pergunta, a primeira foi só compartilhar o que, conforme você falava, eu lembrava muito do filme. É dizer, e quando não há tempo? Quer dizer, quando o grupo está numa situação de crise em que a crise é iminente e há uma situação de urgência, como lidar? Porque essa questão de, claro, o grupo tem que poder se dar tempo ao tempo, isso é o ideal. Mas e quando existe algo, enfim, o contexto exige uma pressa? Como que você lida? Como você enxerga essa questão? Enfim, foi uma das perguntas que me ocorreu te ouvindo. Obrigada. Obrigada. A primeira coisa é ver se realmente essa pressa é devida. E a outra coisa é ver se essa pressa não é parte da cultura da companhia. E eu já tive várias situações em várias empresas onde onde fazer a parte da cultura vem no último minuto porque vem no último minuto, porque não se começa antes. Então, eu recentemente até esse conselho que eu já fui conselheira no PAP, fui presidente do conselho inclusive por um ano lá e eu conheço essa dinâmica, os executivos vêm e falam, olha, é um bid e o prazo é amanhã. Mas, assim, aí você vai perguntando, mas quando que você soube dessa oportunidade? Amanhã! E aí vem, lá atrás, era muito bom, mas era lá atrás, teve tempo. Então, acho que a primeira distinção é essa e ter clareza de que você cria uma dinâmica e aí vai ter que ter alguns não. para sair dessa cultura de trazer na última hora. Se não houver ou não, as crianças não se educam. É assim, não vai ter, não vamos flexibilizar, vamos ter abertura sim quando a urgência é de fato devida. Aí, tirando, então, a falsa pressa e a falsa urgência, a urgência é inequívoca, ela está na mesa. Eu já vivi uma situação bastante dramática de urgência urgentíssima, urgência de todo dia, de um problema, problemas, assim, colossais. Nesse momento, eu acho que, primeiro, é assim, ter muito claro os elementos que você tem no processo de decisão que você tem que considerar. Para não desperdiçar tempo, em questões que efetivamente não são essenciais. Esse protocolo que eu falei de mediating assessment protocol que a gente usa no curso, ele, como ele separa, por exemplo, no processo, todos os elementos que você vai analisar, no caso que a gente usa, é uma aquisição. Então, se separam todos os elementos que vão ser analisados na aquisição e se trabalha, o management trabalha individualmente, duplas trabalham em cada um dos elementos para que um elemento, por exemplo, câmbio, não interfira, por exemplo, na questão de sinergia e estratégia. Estou tão entusiasmado com a sinergia e estratégia que eu não vejo que tenha ali um elemento de câmbio ou de PIB que perde, faz eu perder qualquer outra possibilidade. Então, numa situação como essa, é importante fatiar e ver efetivamente quais são os elementos, concordar com o processo de decisão e aí eu já adianto que possivelmente os conselhos vão achar que isso é perda de tempo, gastar alguns minutos para decidir o processo de decisão. Olha, a gente tem estes elementos de decisão, a gente tem até X horas ou X dia ou etc. e aí entender onde tem os pensamentos que convergem e onde tem fatos a explorar e se concentrar no fato a explorar com muita calma e com um líder no processo de decisão que saiba monitorar isso, que saiba conduzir para que as falas sejam mais objetivas porque afinal de contas você tem o tempo curto. E a adrenalina, a atenção na sala é se corta com a faca muitas vezes. Então, eu vivi momentos muito dramáticos de tensão em conselho onde, inclusive, num dado período, cada um, de certa forma, perdeu a calma pela pressão e pela gravidade que se vivia. Mas não tem como. É manter a calma, fatiar a decisão, ver o que realmente, onde há elementos com visões diferentes e explorar naquele momento e um líder que saiba conduzir para o melhor processo no momento. Mas não tem uma receita pronta. Ah, me deu agora. Não, essa questão é importante, foi importante você dividir nessas duas urgências, vamos dizer assim, porque essas urgências externas que estão alheias à nossa vontade, você tem essa questão de como é que a gente lida com isso agora, né? E tem também a necessidade, aí, nesse caso, ou em casos específicos, de montar comitês de acompanhamento, já não é mais uma decisão de conselho, já é um acompanhamento do conselho de como ver, enfim, de como consertar estragos que são feitos, né? Eu acho que é um decisório um pouco diferente. Vou passar aqui para a Medeo. Bom, Sandra, é uma música, né, a gente escutar. E pensando nisso, se não é um viés de memória, meu, eu me lembro uma vez que você fez uma analogia entre o conselho e o management, que seria como se fosse uma valsa, né? E a gente sabe que para pegar o ritmo demora, né? Para poder, enfim, encaixar, isso não é uma coisa do dia para a noite. E aí, a pergunta que eu tenho é como é que com a tua experiência, na tua visão esses anos todos, você enxerga esse tempo de maturação para o conselho amadurecer, para ter essa dinâmica para a valsa ficar realmente cadenciada, vis-à-viso que está no, que o próprio BGC, disciplina e aconselha de colocar prazos que talvez sejam curtos, não sei o que você pensa, de dois anos, quanto tempo leva para essa valsa e ficar realmente agradável, né? E madura. A primeira coisa que não era uma valsa, era um tango. Tango, acho que é um viés. e faz toda diferença, por quê? Um flamenco, um flamenco. Não, é um tango, porque a valsa, os parceiros deslizam, é romântico, é suave, não é? O tango, não. De repente, o cara joga a moça para frente, agarra para não sei aonde. O tango, algumas vezes, não parece uma luta? Não parece uma briga? Então, por isso... Mas o tango se dança junto e o flamenco, os dois dançarinos dançam separados e pensaram que eu já dancei o flamenco também. Então, o tango é justamente por causa deste enfrentamento que acontece inevitavelmente em dados momentos entre o conselho e o man. O tempo de amadurecimento depende muito de quem está sentado à mesa. você muda... Eu estou pensando aqui em um determinado conselho que, ao longo dos anos, foi um crescendo de amadurecimento e é um conselho que eu observo onde realmente tudo pode ser falado. A pessoa que chegou mais nova no conselho faz questionamentos difíceis com as pessoas mais poderosas na sala e tem espaço e tem segurança psicológica para isso. E agora eu estou vendo que recentemente teve uma mudança no conselho com a entrada de outros atores e tal e eu estou começando a observar como isso começa a mudar a dinâmica. Ainda não concluí porque estou no processo de fazer isso, mas uma coisa que eu posso te dizer é que uma crise ajuda para a chuchu amadurecer, como a gente na nossa vida individual. Uma crise, um grande problema faz o conselho amadurecer, faz muitas vezes um conselho que tem visões muito diferentes que se afinar na crise e se une a uma disposição maior da gente se entender mesmo com opiniões diferentes, mas ok, vamos com opiniões diferentes atuar como um time. Um conselho deveria ser um time mantendo os papéis e as visões diferentes porque não é que a gente entra se todos entrarem e ficarem felizes ao sair só se a sua ideia sair intacta é ser o pior dos mundos. A ideia é o melhor dos mundos é quando todos saem com a sua visão um pouco diferente daquela que entrou porque eu ouvia a visão dos outros ao ouvir eu refletir reposiciono o meu próprio entendimento da questão. Isso requer tempo isso requer uma composição que também tenha confiança que tenha as competências devidas porque se nós estamos discutindo aqui alguns fatores e eu não tenho na sala numa proporção um determinado conhecimento que é relevantíssimo para aquela tomada decisão eu acabo não confiando nos meus pares que eu discutia para debater aquele assunto. E aí um outro problema muitas vezes eu não tenho naquele naquela conselheira conselheiro um conhecimento super importante para aquela decisão mas eu não devo deixar de ouvir que justamente porque a pessoa não tem o mindset totalmente já enquadrado naquele negócio naquela visão pode ter um pensamento totalmente diferenciado. então o amadurecimento depende das situações vividas das pessoas que estão na mesa mas assim toma tempo e eu vejo quando você renova o conselho muitas vezes as pessoas que chegam podem acelerar esse amadurecimento do conselho ou podem ao contrário representar um retrocesso. não consegui te dar o tempo o intervalo de tempo que você queria. Tem resposta a gente sabe a questão é se vale mas a gente pode não deixar outros falarem se o cargo de dois anos ou quatro ele é útil ou não para o recrutamento mas acho que isso é não por exemplo a história então esse é um bom elemento que você traz o tempo de permanência de um conselheiro no conselho é relevante porque ele tem tem uma conselheira que eu conheço que ela fala nos primeiros dois anos eu acho que ela exagera o conselheiro não sabe nem aí então onde é o banheiro né então realmente você aprende a empresa com o tempo e aí que você passa a contribuir então claro que se você fica décadas no conselho chega uma hora que você não vê mais o novo né por isso que é considerado que depois de dez anos um conselheiro já não tem a mesma independência é claro que não tem um corte no nove anos e meio ele é independente no dez ele não é mas é uma referência de tempo mas eu diria que a ideia é que haja uma certa permanência para que você efetivamente aproveite que o conselheiro aprendeu ele passa a contribuir então o melhor dos mundos é quando você tem sempre uma parte do conselho sendo trocado então você mantém o conhecimento com chegada de novos que chacoalham um pouquinho o pensamento predominante é porque esse é um ponto bem complexo é de como um conselheiro externo que chega numa instituição uma empresa complexa ele vai tomar conhecimento de tudo rápido né existe a gente está falando aqui de viés comportamentais mas tem um viés objetivo e prático né humanamente impossível você chegar em pouquíssimo tempo você conhecer e saber e olhar em logo e conversar enfim então acho que essa questão do tempo é muito importante tem uma moça que vai fazer a pergunta o Luiz ali atrás é o próximo a Adriana depois vê se tem mais alguém aqui na sala que queira para a gente passar para o zoom a gente termina aqui na sala e passa para o zoom mas vamos lá professora obrigada pela sua contribuição obrigada também professora Roberto já faz muitos anos que tem esses encontros né até em outro local e eles sempre são incríveis assim então obrigada e a minha pergunta ela vai estar no seguinte sentido até que ponto a decisão do conselheiro tem que estar vinculada ao código de ética da empresa ao interesse comum da empresa no seguinte sentido né teve uma situação que o Fabrício está num super estudo para abertura de capital etc só que a empresa ela tinha um valor familiar era uma empresa familiar de jamais abrir capital para não sofrer a possibilidade de ter uma aquisição hostil etc então ele foi super enchaçado né na reunião porque ele entendia o que para ele poderia ser algo muito bom financeiramente para a empresa né feria um valor do conselho familiar que era se manter o nível então eu me pergunto essa assim até que ponto eu tenho que ter uma convicção individual muito presente ou eu tenho que me submeter as características da empresa código de ética enfim submeter não gosto exatamente dessa abordagem mas assim quando um conselheiro aceita um convite ele tem que entender os valores os princípios o propósito daquela empresa e tem que estar minimamente de bem com isso ele não vai ele também está alinhado com todos mas essencialmente ele tem que estar de acordo com aquilo quer dizer esses são os princípios esses são os valores esse é o propósito no caso pode ser dos fundadores dos acionistas controladores e que isso está refletido na empresa né agora ele chegando e ele vendo ok ele entende que essa convicção que existe mas se ele observa por exemplo eu entendo qual é a convicção mas eu estou vendo os pares todos deste setor com uma redução de custo de capital que eu não estou vendo aqui e ao longo dos anos isso pode criar dificuldades então ele pode trazer ele pode argumentar ele pode trazer visões para desafiar aquela visão que está ali fazendo isso de forma construtiva poderá ou não poderá mudar a visão né por exemplo me lembro aqui de um conselho que tem uma convicção de uma família empresária que tem uma convicção muito forte de que os talentos tem que ter talento interno que o negócio é tão diferente que ninguém é tão diferente toda empresa que eu chego tem essa questão aqui é muito diferente não existe nada igual esse setor inclusive tem essa pegadinha que a gente acha que é o único que ninguém entende que é muito diferenciado então eles querem talentos internos só que ao longo dos anos eles não têm que oferecer esse pipeline de talentos internos né e os conselheiros externos estão tem que trabalhar numa sucessão e alternativas seriam externos então eu estou vendo justamente essa situação né a família batendo deve ter uma solução interna não tem uma solução interna e o setor está se transformando numa velocidade brutal eles foram muito mais competitivos foram muito mais icônicos no passado e estão perdendo espaço para novos modelos de negócio então essa situação o que um conselheiro externo faz numa situação como essa né e eu vejo que há uma convicção de vários conselheiros externos que infelizmente tem que trazer alguém de fora por quê só alguém de fora vai fazer essa transformação alguém de dentro não vai conseguir fazer a transformação tem que dar uma virada então esses são temas difíceis que você tem que explorar mas quando se diz respeito a princípios e valores esses tem que estar alinhados minimamente Oi bom dia Rosandra parabéns pela tua dedicação e a tua vamos dizer assim relevante evolução do tema excelente o que eu queria falar é o seguinte além do problema de comportamento do conselho o aspecto estratégico e econômico qual que é a tua preocupação porque eu tenho algumas informações que me deixam bastante preocupado com a condução das empresas de governança no nosso país você se refere a condução de não não conseguir ler o ambiente para definição de estratégia e não conseguir ler o cenário econômico para tomar as decisões é isso Oscar? É eu acho que é isso talvez um pouco mais profundo porque as empresas o que eu tenho vamos dizer assim constatar é que a valorização das empresas no mercado ela tem sido muito baixa que eu tenho mais de 50% das empresas que não tem valorização de mercado isso quer dizer que eu e você colocamos o dinheiro na empresa e esse dinheiro hoje vale menos o que valeu cinco anos atrás oito anos atrás dez anos atrás sei lá quanto tempo então aonde que você vamos dizer assim busca informação para questionar esse tema o comportamento do conselho e aí eu acho que tem o conselho fica capturado pela pela modelagem que vem da gestão para se observar e para se analisar tanto as proposições o direcionamento estratégico como o desempenho e aí vem mais o mesmo eu olho sempre algumas coisas e não raro essa modelagem que vem mostra um céu azul mostra um resultado adequado então eu acho muito importante que o conselho desafie as premissas e os modelos que vem as avaliações tanto do desempenho da empresa como das proposições que chegam a mesmo né esse mediante em acesso no protocolo um pouco toca nisso né você vai fazer uma aquisição eu não quero só que você diga pô essa empresa está vendendo bem no mercado eu quero que você lhe traga objetivamente é como é que você captura isso ah ela lançou 12 novos produtos no X período enquanto a indústria lançou 4 então sério aí que eu vou medir o quanto ela está ampliando a presença dela no mercado e assim por diante isso se aplica a análises macroeconômicas e análises econômicas financeiras de proposições que estão à mesa e nesse sentido eu vejo aí talvez uma mentalidade de conselheiros que pensam por exemplo que outro dia eu vi exatamente essa discussão não mas toda análise que vier eu tenho que vir pelo médico eu não vou querer uma análise separada do médico é verdade e esse é o caminho ideal você não quer criar um ambiente de desconfiança entre o conselho e a diretoria porém eu acho que vale a pena você trazer visões externas para discutir inclusive com a diretoria que determinados frameworks de análise estão conduzindo para uma análise que não necessariamente pode estar viciada ou não é completa ou é limitada então por isso que o desafiar o aumento de alternativas a comparação de modelagem de análise é fundamental e muitas vezes há uma resistência interna que você você vai você vai tirando essa resistência ao discutir ao debater e trazer outras visões para dentro da sala de conselho porque você tem razão quando você olha mais o mesmo você fica satisfeito com aquele resultado porque você está deixando de ver aonde você não está gerando valor então eu diria que é o debate franco é a proposição de mais alternativas é discutir questionar os modelos e as lentes com as quais a gente olha o mundo a empresa e o mercado onde ela atua e como se cria valor ao longo do tempo como se destrói e como os pares estão fazendo acho que as comparações inclusive são muitas vezes elas já vêm muito tendenciosas quando se faz uma análise de pares por exemplo primeiro que eu noto muitas vezes falta de objetividade é uma comparação mais qualitativa do que planilhada com elementos com indicadores mais precisos e eu acho que esse é o papel do conselheiro de explorar de trazer de questionar de discutir o modelo porque realmente isso ao longo do tempo vai destruir valor ou vai minimamente reduzir a capacidade de criação de valor de forma importante tá bom vou passar para o Jean-Carlo antes da Adriana fazer a pergunta Jean-Carlo do Zoom que está com a mão levantada pode fazer sua pergunta Jean bom prazer bom eu quero saber depois quando é que vai sair a sua próxima edição o livro novo mas o meu ponto com você é assim eu sei que nos últimos anos principalmente nesses últimos tempos a gente tem falado muito sobre a qualidade do conselho e existe uma quantidade grande de instituições tanto como a Insta por exemplo o IBGC e tantas outras que estão surgindo que possibilitam que a conselheira e o conselheiro consultivo administração possa aprimorar os seus soft e hard skills mas tem um lado também que a gente não escuta nas nossas conversas pelo menos eu não tenho escutado é a qualidade do acionista a qualidade do controlador eu vou te colocar três exemplos aqui que estão na mídia então eu não vou cometer nenhum pecado primeiro Elon Musk com todas as confusões que ele já criou pro conselho da Tesla e agora recentemente pro Twitter não dá pra imaginar que o pessoal do Twitter é tão naíve acreditando que tudo ia sair bem ou ia sair mal o segundo a gente tem aqui na Petrobras que o governo aqui já já mudou pelo menos três vezes presidente da Petrobras e também mexeu no conselho gente capacitada também e a gente teve agora recentemente a Natura que teve a substituição do presidente que é do CEO e também do Chairman agora mudou e alguém do conselho que foi o Fábio ele assumiu a presidência então a gente vê três situações em que fico pensando bom será que a qualidade da conselheira do conselheiro ele poderia prever ou controlar a ação do acionista e isso porque a gente está falando de empresas onde o capital está aberto que são os três casos aqui mas a gente também vê o dia a dia de empresas de capital fechado que também tem uma qualidade complexa também do acionista então eu fico imaginando o seguinte a gente foca muito na colher do conselheiro e tem razão acho que a gente tem que fazer isso mas a gente falou muito pouco do que está do outro lado que é a qualidade do acionista obrigado e um prazer Maria Lerjia eu adorei esse ponto que você colocou porque inclusive a lei diz que o conselheiro ele é nomeado e demitido a qualquer tempo pelo acionista claro que dependendo do tamanho da companhia o processo é mais complexo e tudo mais mas a pessoa assim no fim do dia quem decide o conselheiro e quem vai proporcionar que aquele conselho seja de fato funcional e que tenha diversidade e que veja a empresa como interesse principal e não o meu interesse de acionista controlador ou de grupo controlador em primeiro lugar você colocou uma questão de uma empresa de companhia uma sociedade de companhia mista que também é mais complicado ainda mas Sandra é na verdade o poder maior de uma organização está na mão dos seus donos isso é inequívoco então no limite quem toma as decisões ao final do dia as grandes decisões no final do dia inclusive a escolha dos administradores são os donos você deu exemplos aí diferentes quando se refere a estatal listada por exemplo eu dei uma entrevista que aliás está indo ao ar hoje num podcast internacional onde eu falei olha eu por exemplo não acho que estatais deveriam ser empresas listadas pode ser uma visão mais radical percebida por alguns mas eu acho que os interesses acabam em um momento ou outro sendo irreconciliados você tem condição sim de buscar alinhar certos interesses vão trazer exemplos de onde isso acontece bem mas eu tendo a ver que esses interesses chegam num dado momento onde o interesse do bem nacional e que nem sempre é o bem nacional quando se refere a uma estatal pode ser o bem nacional pode ser o bem do governante de plantão não necessariamente se coaduna com o bem dos demais sionistas que compram ação e tem uma busca de retorno econômico inclusive quando ele tem busca de retorno no longo prazo não necessariamente no curto prazo então estatal eu acho que tem uma uma questão complexa que vai além dessa nossa discussão mas como você tem por exemplo um fundador como você mencionou que são fundadores de muito sucesso e a gente tem N situações que a gente conhece inclusive aqui no país não tão icônicos como Herman Musk mas que dentro do seu contexto tem uma tiveram uma visão de mundo tiveram a capacidade de empreender foram visionários souberam juntar pessoas em torno de si criar condições e saíram de uma situação muitas vezes de pobreza mesmo a se tornar a construir um império e o que a gente vê e a Roberta trabalha bastante nisso é que muitas vezes esse império muitas vezes não a maioria das vezes esse império não permanece esse império no decorrer das décadas justamente porque não houve um processo de amadurecimento da governança daquela família empresária ou daquela empresa num contexto porque um dia este ícone é humano e deixará de existir como será a empresa na ausência dessa pessoa então eu diria o seguinte a qualidade do acionista é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de interferir porque ali nós estamos falando de um poder econômico de alguém que tem o capital e que resolve alocar o capital em empreendimentos e empresas e aí procura definir os caminhos e a forma que aquela empresa deve seguir com todas as limitações humanas que são as cognitivas e outras de outras naturezas de natureza psicológica mesmo então eu diria que a educação dos acionistas ou preparo dos acionistas acontece ao longo de anos e décadas através dos fracassos e sucessos e nem sempre o mercado é exemplar e brindar com o fracasso um acionista que não tem um caminho exemplar digamos assim de orientação da companhia porém eu sou uma pessoa otimista de natureza otimista eu acredito que ao longo do tempo as iniciativas equivocadas e que não criam valor de forma equilibrada para todos os stakeholders mas de homenogia isso volta como um assunto como um problema então quando nós estamos falando de pessoas com uma enorme capacidade de capital vão ter sempre caminhos para resolver mas ao longo do tempo eu acho que isso volta de alguma forma para a companhia então para mim é o mercado são as situações que se apresentam que na verdade acabam por educar esses acionistas e a gente vê muitos exemplos muitos exemplos de empreendedores do passado que eram icônicos e muito poderosos e que hoje a empresa sequer existe mais se a gente pegar a lista de 100 maiores de empresas a lista de Russell Reynolds pegue o que você quiser e faça uma série histórica e você vai ver como aquelas empresas deixaram de ser poderosas então daqui a 50 anos onde estará a empresa de Sir Elon Musk é isso mas nós não sabemos mas eu acho que essa história pode demorar mas ela de uma forma ou outra educa eu vou aproveitar e fazer o eu ainda não aprendi a coordenar o presencial online enfim mas vamos em frente mas eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui a gente como instituição o INSPER os nossos encontros todos os cursos que a gente tem ano que vem a gente vai lançar uma certificação de direito em empresas familiares ele é um curso extenso é um curso de 120 horas então não chega a ser uma pós-graduação de 240 360 horas mas também não são esses cursos rápidos de imersão de uma semana de 10 dias quando eu vou coordenar esse curso quando eu idealizei esse curso eu pensei muito mais em profissionais como a maioria de nós aqui profissionais mais experientes ou até menos experientes porque aí a gente vai fazer um pucurri mesmo de tudo que é relevante estou lançando um livro assinei o contrato com a Saraja ontem que vai ser o livro base desse curso mas eu acho importante dentro desse contexto do que está sendo discutido aqui agora da importância do acionista é muito difícil a gente ter fundadores executivos mais jovens que tenham a disponibilidade de fazer esses cursos maiores mas os jovens na segunda geração a terceira geração tem que se envolver nisso aqui no INSPER é muito bacana eu já falei em um evento desse tem um grupo de jovens é o Family Business Club é uma iniciativa independente dos alunos aqui de Direito Economia e Administração que são de empresas familiares e eles se organizaram para conhecer melhor temas que não da faculdade que eles estão fazendo então acho que isso seja em cursos menores em cursos maiores é fundamental porque de fato o poder vai estar na mão dessas pessoas que tem o controle né Adriana não são bons isso é um turnante é uma coisa exatamente nesse tema desculpe você precisa do microfone senão ninguém ouve rapidíssimo é só a ver com esse tema que eu acho super importante essa pergunta acho que o João Carlos fez só me dar uma coisa exatamente eu comentei esse evento de outro que esse evento de outro também surgiu essa pergunta exatamente isso no caso do Richard como é que ele tem visto nos conselhos os controladores eles estão formando as famílias se eles têm essa preocupação eu acho que esse ponto que vocês tocaram Sandra e Roberta agora ainda vai falando do curso eu acho que é fundamental porque assim antes de mais nada formar um herdeiro um morredeiro ninguém pede para nascer meu pai sempre falava isso ninguém pede para nascer e se o cara nasceu numa família onde o pai ou avô sei lá que empreendedor tio empreendedor fez um império alguma coisa no mínimo o que ele tem que saber é que tem uma responsabilidade em ser herdeiro porque aquilo envolve não sei quantos colaboradores às vezes tem milhares de famílias que dependem daquele negócio então você nascer herdeiro você precisa saber o que significa isso mesmo que você não vá trabalhar lá mas você tem uma responsabilidade inteira de patrimônio entre aspas tem que estar perpetuando tem um lado uma responsabilidade social muito grande isso mas o que é preparar o herdeiro formar o herdeiro se vai ser na empresa depois o cara vai participar dos conselhos lá como um fantasma só ouvindo alguma coisa para ser formado mas é fundamental porque tem muito empreendedor que cria os filhos numa bolha às vezes o cara é tão centralizador que ele não deixa a família de lado a família não sabe nem o que tem o que o pai criou então a geração seguinte desse visionário ou visionária que eu falei é muito frequente que essa geração seguinte não tem o melhor desempenho é engraçado acontece conheço exceções mas é bastante frequente que a geração seguinte fique na sombra e não consiga avançar e a gente acha importante trabalhar também essa moçada porque assim a gente fala muito de preservar a empresa para preservar o emprego dos colaboradores só que assim na verdade quando uma empresa vai mal e ela quebra se ela tem um produto ou um serviço importante ou ela outra substitui então assim o mercado nesse aspecto se autorregula e é cruel quem vai ficar mal e os colaboradores que são bons eles são absorvidos rapidamente né então quem fica mal mesmo é a família você fala assim olha é difícil é complicado olhar o que você tem é chato você está pensando em fazer outra coisa da sua vida só que assim ganhar dinheiro é mais chato é mais difícil então minimamente entenda o que você precisa saber para se você não quer estar lá no dia a dia quem você vai colocar ou vende ou né aí é uma opção sua fica sem nada tudo bem também é tem gente que né que pode achar bacana Grito é Sandra obrigada e a gente as perguntas também estão excelentes eu volto na questão da dinâmica mesmo dentro do conselho e quando fala bom o mais importante é a confiança né então assim qual é a confiança que existe ali até para ter a abertura e tudo mais né dos questionamentos e mas tem uma outra coisa que assim isso a gente vê na verdade não só em conselhos qualquer grupo né a confiança ela traz essa fluidez e na verdade a governança busca a confiança também né então no fundo está tudo por aí mas voltando para mecanismos de tomada de decisão né para ajudar um pouco são processos é um processo e assim como você tem processo processo planejamento sucessão orçamento é você tem vários processos que são todo mundo já conhece não é uma novidade né processo de tomada de decisão também não é uma novidade né e ainda assim são poucos utilizados então na verdade a minha pergunta é o que que na prática você tem visto porque tem talvez resistências né olha agora vamos fazer essa pergunta agora nós vamos usar esse qual é o critério quer dizer você seguir um processo combinar isso efetivamente com o jeito então que mecanismos efetivamente você tem visto aceitos na prática que uma coisa é o existem uma série de coisas outra coisa são as existências outra coisa bom o que que efetivamente tem acontecido você tem visto realmente né e eventualmente o que que você viu que ajudou a aquele conselho a começar a utilizar por exemplo é eu não tenho visto esse é o problema acho que eu as perguntas que a gente tem na nossa pesquisa tanto de 18 quanto de 21 por isso que eu posso até ampliar meu meu posto observatório inclui os resultados da pesquisa e lá também o uso desses mecanismos que eu citei ali é pré-morte etc não são utilizados eu me refiro aí a respondentes internacionais então eu vejo um super espaço para a gente desenvolver e passar a utilizar acho que tem-se uma percepção eu acho que é um preconceito em relação a usar outros mecanismos na sala de conselho então ela é a sala de conselho ela é impregnada eu estou falando genericamente no mindset da gente de um ranço de a gente estar aqui reunido nós vamos tomar decisão todos são muitos sênios então não vamos ficar brincando de fazer mecanismo é um pouco parece que é nós vamos brincar de fazer o mal nós não precisamos somos super filhos tenho a maior capacidade na engenharia mecânica nós estamos resolvendo uma questão técnica aqui o outro não sei o que nós não precisamos disso então eu acho que o primeiro ponto é a gente ao longo do tempo buscar trazer esse entendimento e essa consciência para os conselhos de que esses mecanismos não são coisa de criança de membro ou de gerente ou de equipe de trabalho júnior eles são mecanismos que podem ajudar muito na decisão esse mediante acessa uma protocol está no último livro do Kahneman que chama Ruídos e ele cita Valéria ele cita inclusive porque tem muita literatura sobre decisão na justiça e ali tem muita questão do ruído e não de viés como as decisões são influenciadas por ruído enquanto o viés é previsível o ruído não é então para dar o exemplo de ruído você tem você vai a três médicos você tem três diagnósticos diferentes nunca ninguém viveu isso aqui na família jamais então isso é considerado ruído porque a princípio todos têm os mesmos anos a mesma informação e você tem então ruído você não sabe quando ele vem e por que que ele vem e acontece muito na justiça nas decisões sobre seguro nas decisões sobre uma criança ser colocada para a ciência social ou ser adotada ou não e assim ou na entrevista de candidatos de emprego acontecem esse tipo de ruído então eu acho que nós temos que capturar as médias e corações dos administradores e dos conselheiros para entender que isso são mecanismos que ajudam e que protegem né eu acho que a consciência é muito recente Adriana quando eu lancei o livro em 2017 a primeira edição não tinha nada publicado não tinha quase nada hoje hoje nós estamos aqui falando sobre isso e eu estou de lá para cá quanto quanto esse assunto está muito mais claro então eu acho que assim é primeiro uma consciência de que a dinâmica importa e não é só objetividade não vem a proposição certa a planilha Excel está certa não tem mais nada o que fazer vamos sentar vamos discutir e decidir né então quando começa a ter um entendimento maior dessa questão há uma abertura para se usar esses mecanismos o presidente do conselho que em geral vai ser a pessoa mais vamos dizer que tem mais condição de usar esses mecanismos tem que estar tem que ter autoconfiança para usar para ele sentir que os pais não vão achar que ele está fazendo coisinha frufru no conselho né e eu tenho visto nos processos de avaliação de conselho que eu me envolvo como consultora a gente faz essas perguntas e inequivocamente esses mecanismos não são dados mas a gente tem perguntado se tem abertura para usar e eu tenho saído de algumas avaliações de conselho com planos de que o presidente do conselho pensa em começar a usar outro dia encontrei um que me disse que estava começando a usar um mecanismo então eu espero ver agora nos próximos anos voltar para a avaliação de conselho seguinte para ver se adotar é uma questão cultural dos conselhos de se abrir para se equipar e usar mecanismo para se são óbvios mas aparentemente não é e a gente sempre volta para o mesmo tema da confiança porque a pandemia agora forçou todo mundo muito rapidamente a aprender eu nunca tinha eu não tinha zoom eu poucas vezes tinha feito reuniões híbridas ou online mas foi uma coisa tão rápida eu estava na época dando um curso para 19 mulheres investidoras enfim a gente tinha feito a primeira aula chegou na segunda a gente falou vamos suspender para ver o que acontece e a partir daí a gente fez por zoom e vocês todos nós todos muitas reuniões e tal quando são reuniões que as pessoas se conhecem e que as pessoas já tiveram algum tipo de interação a coisa flui muito fácil por outro lado eu fico imaginando conselhos novos que começaram as suas reuniões por zoom muito mais complicado porque você está você deve talvez é uma pergunta se você teve alguma experiência assim porque eu vejo assim tanto em cursos as entrevistas que a gente fez pelo Jeff eram super relaxadas porque a gente já se conhecia agora clientes novos famílias novas muito difícil muito difícil a gente ficou realmente muito tempo sem novos casos por conta disso e eu fico imaginando que no conselho também porque uma vez que você já está ali já sabe como são as dinâmicas já conhece os conselheiros tranquilo né eu ia pedir então antes para a gente encerrar já são 10h30 para se a Sandra pudesse falar um pouquinho sobre isso e aí a gente encerra é eu acho que a dinâmica online ela no mínimo eu posso dizer que ela não facilita a aproximação e o desenvolvimento de uma confiança maior quando você está presencialmente para algumas pessoas isso afeta mais e para outras afeta menos eu tive a experiência de começar um conselho durante a pandemia eu inclusive não conheci pessoalmente as pessoas que me contrataram para o conselho que eram os acionistas controladores foi tudo as reuniões foram todas assim até que teve um determinado momento que o acionista falou eu vou te visitar porque isso eu quero falar pessoalmente com você e aí veio a gente se surpreendeu os dois se surpreenderam que nós dois éramos muito altos foi engraçado nossa você é grande que na telinha você não vê então assim mas essa é uma dinâmica que eu acho que embora a gente tenha voltado reuniões presenciais quando a gente tem uma abordagem mais futurista para os conselhos parece que vai ser bastante mais presente quando a gente se olha no horizonte de longo prazo que essas interações aconteçam por via remota e no metaverso né então é um conceito que a gente deve considerar que vai ter então possivelmente a gente vai desenvolver outras percepções para a questão da confiança no meu caso individual não é um elemento que me dá desconforto eu te diria que de certa forma ele foi ao contrário porque se nós estamos aqui e se eu tenho que ficar se eu quero observar o Otávio por exemplo se eu ficar assim para o Otávio vai ficar aí como né você vai perceber que eu estou encarando tá no zoom você pode fazer isso você pinta o cara que você quer ou a cara que você quer observar e você fica ali ó na maior encarando para ver e eu 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 tenho uma eu eu observo muito a questão comportamental e não é uma coisa treinada isso vem no DNA eu olho eu já percebo que a pessoa vai falar ou que está pensando o tom de voz e tal então eu tenho muito isso e aí eu vejo as expressões eu capturo super mais e aí eu posso ampliar a minha confiança pelas relações que eu percebo da pessoa mas isso é muito individual e eu sei que é o contrário da maioria das pessoas então eu acho que a gente vai ter que estabelecer elementos de criar essa confiança e também aí eu não vejo Adriana nenhum exercício de dinâmica de discussão de cultura do próprio conselho se emprega muito pouco tempo nisso nos conselhos e eu acho que no decorrer do tempo vai se dedicar mais tempo para isso até percebo isso pelo interesse mesmo no nosso caso lá do curso de soft skills a gente percebe como há mais atenção mais interesse e aí claro que essas pessoas que aprendem se desenvolvem nisso chegam nos conselhos e começam a falar sobre esses conselhos mas tem tempo eu acho que vai demorar mas eu acho que talvez nem tanto esse seu curso aí é bem bacana nesse sentido dos conselheiros verem como é importante fazer dinâmicas em empresa já se faz dinâmica há tanto tempo para as pessoas se conhecerem se relacionarem mas Sandra eu achei perfeito isso que você colocou que eu também dou uma olhada assim às vezes na pessoa que você consegue ver melhor mas quando você é membro ou participante é mais fácil do que quando você está coordenando ou se você você chegou a ser presidente de algum conselho aí não que você conhecesse online não eu atuei eu atuei muito não presidente do conselho online não mas eu atuei muito com conselhos internacionais antes na época que a gente tinha telefone só ou a bendita estrela lá que tinha então isso para mim é um maravilhoso uma maravilha porque você teve sete pessoas com sotaques completamente diferentes então era mais desafiador com poucas reuniões anuais presenciais e algumas remotas então é isso gente queria agradecer o INSPER dizer que realmente é um desafio muito grande para a gente para mim porque a gente está coordenando aqui um grupo que se conhece há muito tempo pessoas que estão chegando agora que são muito bem-vindas pessoas no Zoom que já fazem parte que fica mais fácil enfim e a gente tem as nossas dificuldades aqui agradecer a Dani que ajudou bastante mas a gente vai aprendendo e cada vez vai ficar melhor de novo Sandra você volta muito obrigada pelo convite é sempre bom estar com vocês em uma turma tão bacana presencial e online estou vendo o Telmo Scheler ali estou chegando em Porto Alegre amanhã estou chegando aí quinta-feira tem o o Seminário Sul do IBGC dos três capítulos eu vou estar lá espero encontrar presencialmente é o único gaúcho que eu vi por aí então tá bom obrigada a todos muito obrigada Tchau, tchau.